Aperte a mão do Isaías, minha gente Conheço um brasileiro de valor Um cara experiente e batalhador Ele é da gente Cabeça e coração Filho de pedreiro e virou doutor Chegou a hora É hora de mudar É sim Isaías Santana é o melhor prefeito da Jacareí Ele é completo Pra você e pra mim Jacareí inteira quer essa mudança Quer ser feliz Chegou a hora É hora de mudar É sim Isaías Santana é o melhor prefeito Pra Jacareí Ele é completo Pra você e pra mim Jacareí inteira quer essa mudança Quer ser feliz Chegou a hora É hora de mudar É sim Isaías Santana é o melhor prefeito da Jacareí Ele é completo Pra você e pra mim Jacareí inteira quer essa mudança Quer ser feliz Ele é o melhor prefeito da Jacareí Não esqueça lá E運 Ele é a mamãe Eный Ele é o melhor prefeito da Jacareí É a67 Que eu sou , por wnie Evel